Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Butchá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Os representantes da sociedade civil organizada e de sindicatos do setor de água e saneamento público ocuparam o auditório das comissões da Câmara dos Deputados desde o início da tarde desta segunda-feira e devem receber o apoio de pelo menos mais 500 manifestantes a partir de amanhã. O objetivo é impedir a aprovação no plenário da medida provisória 844 do Poder Executivo que consolida a privatização das empresas de saneamento e água em todo o país. Na realidade vai significar um grande atraso para um setor tão prejudicado, um setor que passou 20 anos sem lei e sem regras e após 11 anos da Lei Nacional de Saneamento Ambiental, que trouxe muitas conquistas para a população brasileira, eles agora querem detonar completamente, modificando e entregando de bandeja para a iniciativa privada, os grandes municípios. Com a privatização do setor, a tendência é de que as contas subam. A prioridade das empresas que devem participar dos leilões seria o atendimento nas grandes cidades. A MP prevê ainda que haverá uma espécie de rateio e as residências devem pagar uma tarifa, mesmo sem receber o serviço. É uma reivindicação, é um pleito das entidades. Foi no Memorial do Rio Grande do Sul que o encontro serviu para relembrar o episódio que colocou a capital gaúcha na rota da Operação Condor. Era uma articulação dos serviços secretos das ditaduras do Conessul, que na década de 70 tinha como objetivo eliminar opositores dos governos militares. O que estávamos defendendo companheiros? Por isso fomos chamados de subversivos, sediciosos e perigosos. Sim, éramos perigosos porque não convivíamos com nenhum autoritarismo, nem o faremos jamais. Melhoraremos jamais. O destino de Lilian Seliberti começou a mudar para melhor depois que o jornalista Luiz Cláudio Cunha, na época na revista Veja, recebeu um telefonema anônimo denunciando o sequestro de Lilian e de seu companheiro, Universindo Dias. Luiz Cláudio produziu então uma série de reportagens que chamaram a atenção da opinião pública. A presença dela aqui, viva, forte, lúcida, consciente, como sempre, é a prova de que ela venceu. Apesar de todo o sofrimento que ela teve que passar nesse período, acho que a resistência conjunta da imprensa brasileira, com a ajuda dos advogados, da UAB, de entidades de direitos humanos, na época todos unidos contra a ditadura, acabou sendo um alento para que hoje a gente tivesse desfecho feliz. Quilombo é um lugar de resistência dos negros que fugiram da escravidão. Estamos no acampamento Quilombo Campo Grande, no sul de Minas Gerais. Aqui, 450 famílias lutam pelo direito a essa terra, fundamental para garantir liberdade e dignidade a agricultores. Wesley Renan, de 22 anos, é um dos mil trabalhadores que vivem aqui. Esse lugar para mim aqui é muito importante, principalmente também para a juventude, que eu acho que o mundo lá fora está muito difícil, e aqui dentro eu acho que é um lugar onde eles podem evoluir, evoluir com saúde, evoluir de mente aberta para o mundo. Depois de 20 anos de ocupação, os agricultores produzem por ano 410 toneladas de café. Também cultivam produtos como mandioca e feijão. Antes, funcionava aqui uma usina de cana-de-açúcar, que faliu e deixou sem emprego dezenas de trabalhadores. Há uma semana, um juiz determinou a desocupação do local. O casal Maria de Fátima, de 39 anos, e Gilvan Gonçalves, de 43, formam uma das 450 famílias ameaçadas pela decisão. É uma coisa muito triste, porque vem passando por cima de tudo que as pessoas construíram, com muito amor e com muita luta, porque para a gente ter alguma coisa não é fácil. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com.br Lagoatv.com